Sete dias para a maratona de Curitiba, resolveu cair o mundo aqui em Curitiba Quase que nós declinamos Eu jamais Mas bora fazer um treininho de 10km só para soltar o músculo Semaninha básica E daqui uma semana tudo pode acontecer Semaninha básica, não sei, o Ricardo disse ontem que são 3 treinos 3 3 treininhos Mas eu não vim até aqui para desistir agora É isso aí Então vamos lá, vamos pegar a canaleta Hoje a gente ia fazer no Parque Varigui Para quem é de Curitiba sabe muito bem o que é Mas lá com essa chuva alagou tudo Então vamos pegar a canaleta do Expresso Para quem é de Curitiba sabe o que eu estou falando Quem é de fora, canaleta do Expresso é onde passam os ônibus aqui Partiu ou não? Partiu, vamos embora Muito bem, muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Devagar hoje né 5h30 Devagar e sempre 5h30 5h30 Vamos deixar esses carros passarem ou vou deixar esses carros passarem? Vamos lá Vamos lá Fui 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 4x28 e 4x10 Acabou! Vocês dois aí, não tem noção de que... acabou? Três treinos. Não, tudo bem, mas... É... Foram aí 4 meses de dedicação pra cacete. O Silvio, na verdade, quem acompanhou a saga aí desde o começo, o Silvio não estava inscrito na maratona, estava inscrito no revezamento. No meio do processo entrou, acho que no primeiro longo de 30. E foi num treino com a gente, né? Foi num treino com a gente, exatamente. Do de 30, eu fiz 20. Isso, então foi nesse que a gente falou... Vamos. Aí a dupla dele deu pra trás, mas o Silvio está aí. Uma semana. Emoção? Com emoção, né? Com ansiedade. Essa semaninha tem treino, sei que tem treino, mas... Pézinho pro teto. Sim. Semana de maratona é uma alegria, né? Agora... Você vai tomar cerveja? Não. Só depois. Você vai? Só depois. Eu vou. Hoje? Hoje. Ah, cara. Né? Sem álcool. Não, não, com álcool. Mas assim, né? Uma. Fim do ciclo. É isso aí, galera. Olha, mais um... Mais um treino. É... Agora... Vídeo de corrida mesmo. É a maratona. Estaremos juntos. Estaremos juntos lá dia 17 de novembro. É... Se você está assistindo a esse vídeo antes, né? Do que tudo que aconteceu. Nós temos um jantar de massas. Canal Corredores. Canal Esplente Final. Insane Runners. E programa quilometragem. No dia 16. É... É só buscar lá no Simpla. Jantar de massas. É... Da maratona de coitiva. Deixar eu sair daqui que está vindo um... Um... Um ônibus. E... É... Vou deixar o link para se inscrever na maratona, no jantar de massas. Na descrição desse vídeo. É isso aí, galera. Fim da saga. Agora é só correr os 42, 195, partir para o abraço e chorar mais uma vez. Um beijo e abraço a todos. Tchau, tchau.